Esse cara, tá ligado, essas pessoas muito brancas, ele era assim, muito branca, que vai pra praia e fica rosa. Pô, eu acho muito engraçado. Eu acho muito engraçado que essa pessoa que vai pra praia e fica rosa, ela sempre vai com um amigo ou uma amiga, tá ligado? Um amigo ou uma amiga preto, os dois passam o dia inteiro na praia. A pessoa fica rosa, chega no final do dia, vira pra gente que é preto e fala assim, aí, toda tua cor! Porque eu tenho a teoria que é o seguinte, gente, eu acho que negros não devem sofrer racismo, asiáticos não devem sofrer racismo, brancos também, nem dá, mas também não devem sofrer racismo. Agora, rosa tem rosa? Rosa não é cor de ser humano, gente, vamos combinar. Não tem na certidão de ninguém tutti frutti, não tem. O cara rosa que ser racista comigo, eu juro pra vocês, quase falei pra ele, pelo amor de Deus, você tá rosa, vai pra casa, cara! Olha sua barriga, tá rosa e branca, parece uma mortadela! Madimbu!